Música Amados líderes, famílias abençoadas e membros da América Latina Celestial, bom dia! Como estão vocês? Este seminário especial Heujong Chonbo é uma oportunidade preciosa que permitirá que as famílias sejam registradas no Chonbo no dia 10 de outubro. Nossos antepassados são libertados e eles entrarão no período de preparação para receber a bênção participando do seminário de 100 dias no Centro de Treinamento no Mundo Espiritual. Estou realmente feliz que vocês estejam aqui hoje. Vamos ofertar uma grande salva de palmas em agradecimento aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade que nos deram esta imensa graça. Vamos também ofertar uma grande salva de palmas em agradecimento a Hyojinin, Hunjinin, Demonin, Anjos Celestiais e Espíritos absolutamente bons que estão sempre nos apoiando. Muito obrigado! Queridas famílias abençoadas e membros, em comemoração ao 61º aniversário do Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais do Céu, Terra e Humanidade, durante 45 dias houve cerca de 20 eventos comemorativos. Primeiramente, começando com o Festival de Bênção Cósmica Hyojong, foram realizados o 54º Dia dos Pais Celestiais, a cerimônia de veneração comemorando o 62º Dia dos Verdadeiros Pais, a cerimônia do Sanyang do Chongwongun, As Grandes Obras Hyojong Chonbo, a reunião especial com líderes do Chonurgu, o Rali da Esperança para o lançamento do Think Tank 2022 para o firme estabelecimento de uma Coreia Celestial Unificada e o relatório da vitória dos eventos da comemoração do 61º aniversário da Sagrada Bênção dos Verdadeiros Pais do Céu, Terra e Humanidade. No dia 25 de abril, foi realizado o Festival de Bênção Cósmica Hyojong 2021, oficiada pelos Verdeiros Pais do Céu, Terra e Humanidade, no Centro da Paz Mundial Chongqing. Os Verdeiros Pais concluíram a providência da restauração por indenização de 6 mil anos, pelo qual eles encontraram os Filhos dos Céus através do seu curso de 60 anos e, finalmente, proclamaram o firme estabelecimento do Chonurgu através do dia da fundação em 2020. Entrando na era da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais, os Verdeiros Pais realizaram eventos como o festival em comemoração do 61º aniversário do casamento sagrado para todas as pessoas ao redor do mundo. A verdadeira mãe alegremente disse assim que o Chonurgu que foi proclamado em 2013, através do curso de 7 anos seguintes, pudemos chegar ao ponto de abençoar nações, vários grupos religiosos e continentes a fim de criar um ambiente onde possamos servir aos pais celestiais. Consequentemente, em 2020, proclamamos o firme estabelecimento do Chonurgu. Nossas famílias abençoadas que conhecem a providência sabem há quanto tempo Deus e a humanidade esperaram e ansiavam por este dia. Quando olhamos para os 7.8 bilhões de seres humanos, as famílias abençoadas e os Verdeiros Pais devem tomar a sua direção cumprindo a responsabilidade de levá-los até a bênção enquanto estivermos na Terra, o dia em que mais de um terço da humanidade conhecer os pais celestiais e receber o abraço dos verdadeiros pais é o dia em que o reino dos céus na Terra, o dia com que o Senhor sonhou e o dia que todas as pessoas desejaram, pode chegar. A verdadeira mãe concedeu uma grande bênção enquanto fazia oração de bênção dizendo, Sem falta, eles avançarão sem vacilar em direção à realização do Chonurgu, uma família da humanidade sob os pais celestiais, que é o sonho dos pais celestiais e o desejo de toda a humanidade. Portanto, os Verdeiros Pais oferecem sua gratidão e glória aos céus e acreditando que esses casais cumprirão sua responsabilidade, eu proclamo e abençoo tudo isso em nome dos verdadeiros pais. Amadas famílias abençoadas, a comemoração do 50º aniversário da abertura do Centro de Treinamento marca um ano significativo no Centro de Treinamento do Céu e Terra de Heujong Chonbo desde sua inauguração em 12 de julho de 1971. As grandes obras especiais de Heujong Chonbo em comemoração do 61º aniversário do Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais são significantes. A providência da restauração por indenização de 6.000 anos foi concluída através do curso de 60 anos dos verdadeiros pais e foi proclamado o firme estabelecimento do Chonbo, onde os pais celestiais possam governar diretamente. Depois disso, a Era da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais iniciou e assim nós podemos buscar pelas grandes obras o nome Chonbo, o Templo Sagrado Substancial dos Pais Celestiais, que foi frutificado pela primeira vez após 6.000 anos. Agradecemos sinceramente aos pais celestiais por terem realizado essas grandes obras Heujong Chonbo. Durante as graciosas cerimônias, nove continentes juntamente com a Comunidade Sagrada de Deus, a Igreja da Revelação centralizada no Profeta Hadebe com a participação de famílias abençoadas e membros de 194 países que mais do que nunca, com coração ardente, participaram das cerimônias de libertação e bênção de antepassados. O Profeta Hadebe, que contribuiu para a restauração da África Celestial, fez a oração de paz. E o Diretor-Geral da Sede Mundial, Dr. Yong Ho Yun, em sua mensagem de boas-vindas, explicou o significado da providência das grandes obras especiais Heujong Chonbo, dizendo o seguinte. Enquanto as obras especiais Heujong Chonbo do passado foram focalizadas principalmente na cura espiritual, as grandes obras especiais Heujong Chonbo, que se iniciam em uma nova época, não são apenas curas espirituais, mas também se tornam um lugar de treinamento universal de espiritualidade e um lugar de bênção universal de espiritualidade para alcançar o Chonbo, através do aperfeiçoamento das três grandes bênçãos que é o ideal da criação dos pais celestiais. Eu enfatizei que pelo nosso registro do Chonbo, é claro, transcende nações, religiões e raças sob a comunidade sagrada dos pais celestiais. Todas as pessoas podem herdar Heujong para o céu e isso se tornará um lugar de grande festival onde todas as pessoas se registram no Chonbo, que é a genealogia dos pais celestiais, como família Chonbo, que é o templo sagrado substancial dos pais celestiais. Especialmente, foi transmitido ao vivo interativamente na Terra Natal do Fogo Sagrado, localizada no norte do Japão Celestial, em Hokkaido, e ocorreu uma graça incrível do céu, pelo qual cerca de 200 mil líderes e seguidores da Comunidade Sagrada da Espiritualidade e Revelação, fundada pelo profeta Hadebe, se registraram e 4 milhões de participantes acompanharam ao vivo em 77 lugares diferentes. O reverendo Ki-sung Lee disse na declaração ao céu, por favor, derrame mais e mais bênçãos sobre seus filhos que entendem a sua situação e com o coração paternal usem o corpo dos servos e derrame sangue, suor e lágrimas pela vontade de Deus. Eles ofertaram um coração sincero para os pais celestiais e fizeram possível nossos desejos se realizarem. Foi transmitida perante aos céus todo o nosso chong-song e desejos para a realização da vontade. As famílias abençoadas se determinaram a procurar a natureza original como o céu criou e ofertaram uma vida de Hyo-jong. O profeta Hadebe testemunhou sobre a restauração do continente em direção ao estabelecimento do Chon-Yu-guk e expressou sua gratidão e ofertou glória à verdadeira mãe. O profeta Hadebe disse que os membros da comunidade sagrada da espiritualidade e revelação se determinaram para se tornarem famílias Chon-Bô registradas e expressou profunda gratidão à verdadeira mãe pela imensa graça das grandes obras. Sob este fundamento tivemos uma assembleia especial com os verdadeiros pais. A verdadeira mãe elogiou o profeta Hadebe pelo seu mérito e deu palavras de bênção para todos. A verdadeira mãe recitou a letra de uma canção de quando ela tinha 15 anos de idade que falava sobre o coração de um escravo negro revelando a intenção de escolher a África como local sagrado para ser o primeiro continente restaurado. O profeta Hadebe me aceitou como a filha unigênita de Deus e verdadeira mãe e se tornou filho da verdadeira mãe. Ele cumpriu sua responsabilidade e eu falarei com orgulho da família do profeta Hadebe. Eu devo abrir o caminho para a graça da bênção primeiro para o continente africano que foi o que mais sofreu ao longo da história disse a verdadeira mãe. Hoje quero dizer a todos os casais abençoados que estão trabalhando para se tornarem casais de Chonbo bem como todos os casais de Chonbo. Eu amo vocês. Pela primeira vez na providência de Deus assim como na história humana os verdadeiros pais na terra estão construindo um templo onde o sonho dos céus está se tornando realidade e onde podemos viver juntos e atendendo aos pais celestiais. Por favor não se esqueçam de que vocês estão vivendo em uma era dourada junto com a verdadeira mãe a filha unigênita de Deus. Uma época em que os frutos que vocês produzem através de sua devoção e esforço podem ser registrados em seu nome no templo de Chon-il. A era da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais a janela das grandes obras especiais de Hojong Chonbo aberta pelos verdadeiros pais líderes e famílias abençoadas da América Latina Celestial. Vamos viver uma vida de agradecimento como famílias Chonbo que se tornam o verdadeiro templo dos pais celestiais e assim como o profeta Hadebe vamos trazer grande alegria aos verdadeiros pais encontrando pessoas justas que serão filhos de piedade filiais para a verdadeira mãe. Amados líderes e membros ao redor do mundo eu estou feliz em encontrar vocês e eu amo vocês. Nós ganhamos confiança para dizer certamente podemos cumprir o que prometemos aos pais celestiais. Não é verdade? Ao longo de seus dois mil anos o cristianismo tornou-se bastante centrado no homem e por isso cometeu muitos erros embora tenha chegado o tempo para os pais celestiais serem capazes de realizar a providência na terra através dos verdadeiros pais alguns cristãos ainda estão vivendo na era do Velho Testamento. Isso é lamentável, não é? Portanto, vamos criar a oportunidade para que os cristãos abram seus olhos e ouvidos e assim participem da providência dos verdadeiros pais e recebam a bênção todos juntos. Eu digo isso na esperança de que vocês não sejam mais uma pedra bloqueando a conclusão da providência de Deus. Mas sim, fiquem na linha de frente fazendo o seu melhor para realizar o sonho dos pais celestiais durante esse tempo, disse a verdadeira mãe. Espero que não apenas até 2023, mas também até 2027, vocês invistam cada vez mais esforços estuneantes para avançar em direção ao dia em que poderão criar um ambiente no qual possa abraçar todas as pessoas do mundo. em outras palavras, por favor, se dediquem muito em todos os campos. Portanto, vamos avançar em direção ao dia em que o dia dos pais celestiais será comemorado em 2027. Essas foram as palavras de bênçãos dadas pelas verdadeiras mães. Amadas famílias abençoadas. Em seguida, vamos ver qual é o significado do Chongqing Wong. A verdadeira mãe, em especial, realizou a cerimônia de herança da graça da sala de oração Chongqing Wong para os líderes do Chongyi Wong de sete regiões. O Chongqing Wong foi ofertado no dia 4 de abril de 2000 e com a restauração de sete nações e continentes no curso da Visão 2020, comemorando a vitória celestial e proclamando o firme estabelecimento do Chongqing Wong e marcando a era da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais, no dia 11 de outubro de 2020, os verdadeiros pais abençoaram o Chongqing Wong com o novo nome Chongqing Wong. até agora, as pessoas visitavam o Chongqing Wong no centro de treinamento e ofertavam orações aos céus diretamente. A verdadeira mãe realizou a cerimônia de herança da graça do Chongqing Wong. Futuramente, a cerimônia de herança da graça do Chongqing Wong ocorrerá nas sedes subregionais, sedes estaduais e igrejas. Os verdadeiros pais estão dando a graça de que os membros possam ofertar orações e condições no Chongqing Wong de suas igrejas da mesma forma como condições são ofertadas no Chongqing Wong do centro de treinamento. Vamos ofertar uma grande salva de palmas de agradecimento para a verdadeira mãe. Chongqing Wong é o mais importante. Daqui para frente, o Chongqing Wong será renomeado de Chongqing Wong. Todas as obras espirituais só podem ser realizadas através da verdadeira mãe. Não pode haver mediadores espirituais que digam que estão trabalhando como representante dos verdadeiros filhos Hyojinin e Hunjinin. Enquanto eu estiver aqui na terra, criarei um ambiente completo que se conecta organicamente como água que flui livremente. Para esse fim, o presidente Gi Song Lee assumirá total responsabilidade de avançar o planejamento para o futuro do Chongqing Wong como um lugar onde pode cultivar as pessoas talentosas, a água pura que pode se comunicar com o puro Xinjong do céu. Isso se torna o trabalho mais importante. Para o futuro, pela unificação de uma família da humanidade e um mundo centralizado nos pais celestiais, não podemos dar espaço para algo não puro entrar. Os verdadeiros pais deram grande bênção e permitiram que as pessoas que estão com o coração pesado e que querem se aproximar dos pais celestiais e dos filhos verdadeiros reportem isso no Chongqing Wong e ofertem devoção. Além do mais, os verdadeiros pais nos passaram uma herança durante a cerimônia de reporte da vitória da comemoração do 61º aniversário da Sagrada Bênção. A-Ju! Vamos ver as palavras que foram dadas pela verdadeira mãe através do Dr. Yongho Yun, diretor-geral da sede mundial durante a cerimônia de nomeação do presidente do Chongqing Wong reverendo Gi Song Lee. Foi dito que Chongqing Wong é o coração puro dos pais celestiais, um coração de pura inocência e pureza e que o coração dos pais celestiais é o coração dos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. E este coração é o coração do povo do Chonilguk. É o coração do Chonbo. O Chongqing Wong é o local central da devoção do Chonilguk. O local central de todas as providências espirituais do Chonilguk. E o local central para o desenvolvimento espiritual dos líderes do Chonilguk e famílias abençoadas. Com o verdadeiro pai no mundo espiritual e a verdadeira mãe na terra, por casais estarem com uma mente, um corpo, um pensamento, uma harmonia, um núcleo, o verdadeiro pai através da verdadeira mãe e a verdadeira mãe através do verdadeiro pai estabelecerão juntos o Chonilguk no céu e na terra. Mas, mesmo depois que a verdadeira mãe for para o mundo espiritual, a partir de então, o verdadeiro pai e eu no mundo espiritual moveremos esta terra livremente juntos com Deus. por isso, a sede central para isso deve ser o Chongqingon. No Chongqingon, devemos construir uma base de devoção perfeita e realizar todas as providências espirituais nessa base, desenvolver a espiritualidade dos pastores e famílias abençoadas e ofertar devoção perante os céus. Também, devemos criar um grupo de líderes de segunda e terceira geração que serão pastores. Isto não é uma teoria. Vamos nós mesmos diretamente ressonar este coração, o coração dos pais celestiais, o coração dos verdadeiros pais. E quando descobrirmos e desenvolvermos nosso Chongqingon, o verdadeiro Chongqingon, será firmemente estabelecido. E essas são as palavras da verdadeira mãe. Gostaria de mais uma vez expressar minha gratidão a todos os líderes e famílias abençoadas que participam hoje no seminário Chongbo. Espero e oro para que todos vocês possam receber imensa graça através do Chongqingon e da libertação e bênção de antepassados. Oro para que vocês cumpram o desejo dos céus completando a missão do Messias Tribal Celestial horizontal e verticalmente e se tornem famílias registradas Chongbo. peço que vocês acreditem que quando vocês avançam acreditando nos céus com esperança e sem desistir o céu se tornará meu Deus o Deus da minha família o Deus da minha igreja e vocês poderão realizar grandes bênçãos. Eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis por causa da calamidade do coronavírus. Espero que todos fiquem saudáveis e protegidos contra o corona. Concluo aqui minhas palavras expressando mais uma vez minha gratidão a todos vocês. Obrigado! Obrigado!